Eu sou Thiago Alexandre, professor daqui do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e dos programas de pós-graduação em Gerontologia e de Fisioterapia dessa mesma universidade. As principais linhas de pesquisa com que eu trabalho aqui na Universidade Federal de São Carlos são a fragilidade, a sarcopenia e a obesidade dinapênica. A fragilidade é uma síndrome clínica caracterizada por cinco sinais e cinco sintomas, que são a perda de peso não intencional, a diminuição da velocidade da caminhada, a diminuição da força muscular, o baixo nível de atividade física e o relato de fadiga e exaustão. Então nós estudamos, através de estudos longitudinais que acompanham mais de 2 mil idosos ao longo de 5, 10, 15 anos de acompanhamento, nós pudemos verificar que existe uma grande diferença na incidência dos componentes e nos mecanismos geradores da fragilidade entre homens e mulheres. As mulheres têm um mecanismo causador da fragilidade muito mais complexo, com uma interdependência desses cinco componentes, um aumentando a probabilidade de que o outro aconteça muito maior. Os homens, os fatores de risco são diferentes nas mulheres e, obviamente, isto tem uma repercussão na forma com que nós devemos tratar estes indivíduos, tanto homens quanto mulheres, no que tange a fragilidade. Quando nós falamos de sarcopenia, estamos falando de diminuição de massa muscular que acontece ao longo do processo do envelhecimento. E também estudamos a dinapenia, que é a diminuição da força muscular à medida que a idade avança. E também um ponto muito importante é como é que a obesidade, seja ela abdominal ou seja ela não abdominal, como é que essa quantidade de gordura interfere e aumenta a chance dos indivíduos terem perda de força ao longo da vida. Através de estudos longitudinais em parceria com a Inglaterra, um estudo chamado ELSA, o English Longitudinal State of Aging, nós acompanhamos idosos durante 8 e 10 anos de follow-up, ou seja, de acompanhamento. E nós pudemos observar que os indivíduos que têm a combinação de diminuição de força, ou seja, dinapenia e o aumento de obesidade abdominal, esses indivíduos, eles têm uma maior chance de morrer no período que a gente acompanhou em 10 anos de acompanhamento, de desenvolver dificuldade para realizar as atividades básicas de vida diária, instrumentais de vida diária, e também desses indivíduos apresentarem alterações no metabolismo dos carboidratos, ou seja, aumento da glicose, alteração no metabolismo dos lipídios, como aumento do colesterol, aumento dos triglicérides e diminuição do colesterol bom, aumentando a chance desses indivíduos de terem síndrome metabólica. E por fim, um dos últimos estudos que nós publicamos num jornal americano, um dos mais importantes da nossa área de geriatria e gerontologia, nós observamos que aqueles homens que têm uma maior quantidade de gordura dentro do abdômen, eles têm uma maior perda de força muscular ao longo dos anos. Isto tem um impacto para nós muito grande no que tange a como tratar esses indivíduos, porque nós, na maioria das vezes, trabalhamos com exercícios resistidos para idosos para ganho de força. E esses resultados nos mostram que combinar exercícios resistidos com exercícios aeróbios, ou seja, aqueles que a gente realiza na bicicleta ergométrica ou na esteira, são fundamentais para reduzir essa quantidade de gordura dentro do abdômen e evitar que esses indivíduos tenham perda de força muscular ao longo do tempo. E já vimos, como eu discuti com vocês há pouco, que esta combinação de gordura no abdômen e diminuição de força aumenta a chance dos desfechos negativos na população idosa, que são quedas, institucionalização precoce, morte e perda de funcionalidade. Legenda Adriana Zanotto